Doutor Rubens, o que o senhor acha sobre a descriminalização das drogas? Eu sou contra. Eu sou contra porque se descriminalizar, vai ter a droga legal e a droga ilegal. Ou seja, o mercado legal e o mercado ilegal. No mercado legal, haverá tributos e certamente serão caros, portanto essa droga vai ser mais cara. Por conta disso, as pessoas que têm menos recursos, ou aqueles que querem pagar menos, irão usar o mercado da ilegalidade. Será dada uma legalidade para a droga livremente agir na sociedade e destruir muitas vidas. O cigarro é legalizado, mas existe contrabando de cigarro. Equipamentos eletrônicos são legalizados, mas existe contrabando de equipamentos eletrônicos. Não existe dúvida que só haverá um beneficiário fundamental na legalização das drogas. Será o empresário que irá vender droga legalizada ou todos os empresários que lidarão com o mercado da droga legalizada. Se esses empresários que irão fazer a gestão desse processo, eles tiverem no seu contrato, na sua empresa, eles são responsáveis objetivamente, ou seja, independente de dólar ou culpa pelos drogados que estejam caídos pela cidade e paguem o tratamento de saúde, até seria mais plausível a legalização. Se ele só quer vender a droga e depois deixar as pessoas morrerem, especialmente aquelas que não têm recursos e deixarem os hospitais desaparelhados, as pessoas sem tratamento, isso encerra o assunto por si só. Ele só quer fazer o mal. O bem quer salvar as vidas, isso não interessa? O que deve ser feito mesmo é o combate duro ao tráfico de drogas e evitar que a droga entre no país ou pelo menos que dificulte ao máximo. Fazer a legalização das drogas é se aliar a um inimigo que ele só destrói. Ele é inimigo e só destrói. Ele não tem a menor chance de fazer qualquer bem. Por que se aliar a um inimigo dessa natureza? Nenhum outro inimigo devemos nos aliar, pior do que sabidamente nos destruirá. O empresário pode ter uma plantação de drogas e uma produção de drogas muito grande e só negar. Alguém achar que vender drogas é dar o direito às pessoas a fazerem as suas escolhas? Não. É as outras pessoas contribuírem para uma pessoa se destruir. Isso está errado. Alguém querer tomar um veneno para se matar é uma situação muito ruim, é deplorável. Alguém, uma pessoa, oferecer veneno para outra é algo criminoso.